E se presta atenção, eu te amo, mas não, não desacredita não Na Avenida Brasil, a 220 sem capacete Morre, morreu, só no limite, tem vícios lá na frente Aí fudeu, se não desenrolar, você perdeu Rio de Janeiro, só no limite, na Avenida Brasil A 220, tem vícios lá na frente Aí fudeu, se não desenrolar, você perdeu Rio de Janeiro, só no limite, na Avenida Brasil A 220, tem vícios lá na frente Aí fudeu, se não desenrolar, você perdeu Rosto de gasolina, loja de conveniência Os mano fumando, vai da consciência Tem mano que cheira, cada um, cada um Tem mano que sonha, o PTRU Capa de revista